Oi e fala galera suave aqui quem falou Thiago e hoje pessoal trazendo para vocês o game Polyfield para Android pessoal finalmente o game voltou na Play Store né tá disponível na Play Store tá para quem não sabe é um Battlefield aí só que com gráfico em Polygon muito bacana né pessoal e estava lançado para Android depois saiu da Play Store né e agora voltou com bastante mudanças inclusive gráfica tá e a gente vai conferir agora o game mas antes de mais nada deixa o like para fortalecer compartilha o vídeo também se inscreve no canal pessoal que é muito importante para vocês querem por dentro de tudo que rola no mundo mobile Beleza Bora então pessoal parte de seting eu vou olhar logo aqui vamos colocar gráfico no máximo no ultra resolução também Prime Race vamos colocar no 120 FPS ativar tudo que a gente tem aqui né pessoal porque a gente quer ver realmente o gráfico do jogo completão tá essas outras coisas de boa vamos deixar assim mesmo Ok é tem como a gente baixar mapas né pessoal tem bastante mapa tá o jogo pesa 200 MB mais os mapas que você baixar beleza porém os mapas são bem baixo não é bem leve né não pesa nenhum um MB tá ligado tá bem leve é eu baixei esse daqui tá depois eu baixo o restante então bora conferir a gente tem questão de customização aqui pessoal eu tava olhando tem como a gente seleciona alguns equipamentos tá tem essa daqui a primária e a gente pode usar MP40 né tem essa outra aqui que a Garand e a STG 44 tá tem a MG 42 tem a car 98 uma sniper bem interessante né e a gente vou usar ela vamos conferir ela pessoal tá eu vou entrar uma partida aqui play tem como entrar no uma partida já tá rodando ou criar uma partida eu vou criar uma aqui né não sei que é contra NPC mas enfim vamos criar para gente ver como tá a gameplay do game tá para gente conhecer e só tem veículos aqui porém não tem como pegar né e aparentemente é um mapa de ilha né a gente começa na água e bora lá vamos invadir aqui lembrando que esse tipo Battlefield né pessoal gráfico do jogo tá muito bonito a mira da cara mano que boa dá para aproximar muito cara botão de correr botão de agachar deitar recarregar não mudou muito a questão de botões né pessoal tá muito parecido com a versão anterior tá bora lá vamos capturar aqui a bandeira B que é a primeira bandeira que tá aparecendo para gente tá esse um cara ali mano é uma é eu acho que essa parte de contra bot pessoal isso mesmo contra bot é bom que a gente conhece o game né talvez não fica a partida toda tá mas para gente testar o equipamento também tem um um cara ali e o meu opa e cadê é um ali ó uma beleza a gente tá capturando a bandeira B aqui esse modo aqui é captura e bandeira né pessoal um cara deitado ali ó é contra bot não é muito interessante não galera vamos trocar de modo cara só eliminar esse bote aqui para finalizar para ele e outra aqui ó é bom que a carmira de longe né e mapa grande assim é muito bom tá bom cara porém galera vou sair aqui vou entrar no modo que tem a player tá e esse pessoal vamos procurar uma partida aqui procurar uma sala essa daqui o MS tá bem baixo 59 vamos entrar nessa daqui mesmo tá tem várias salas criadas né e carregando aparentemente acabou de começar né deploy e acabou de começar vamos lá pessoal a gente tá com um riflezinho agora hein e agora a gente pode ruxar nas bandeiras atrás daí e cara o game tá bacana né mano que bom que é leve né pessoal e vamos pegar a C aqui Toma Eita Caí também Tá bom Eu não renomei o personagem, pessoal Deploy Deploy na E Aparentemente Tá empatado Um cara aqui Uma Outra aqui Ah, tava em minhas costas, velho Procurando ele, eu não encontrava Ih, a B tá sendo capturada, mano Vamos tentar recuperar A movimentação do jogo tá bem interessante Né, pessoal Vamos pegar essa B Aliás, a D, né Tem cara aqui É parceiro meu, parça Caraca, mano Tem um sniper aqui, velho Nossa, mano Fui muito ruim agora Caraca, a gente só tem a B, velho Nossa, tem um sniper lá na frente, mano Vamos dar a volta pra cá Pega esse cara nas costas, mano Nossa, bugou, galera Toma A granadinha aqui, ó Ah, tinha outro, mano O respaldo dos caras é aqui Esqueci disso O problema é que não tem como trocar o equipamento, né Ô, tem Tem sim, galera Pega a sniper agora Se eu pegar esses caras com a sniper mesmo Porque não tá dando certo não, mano A gente tá por cima muito Toma Carrega, carrega Cadê o outro? Cadê o outro? Toma Nossa, tem um leque Tem outro cara lá atrás, ó Hum, errei Carrega Cadê o cara? Estamos cercado, velho Na moral Ó, o cara deita Ah, eliminaram antes Que isso, mano Roubou minha kill Hum Caraca, pessoal A gente vai perder feio mesmo, né Toma Eita Tem um cara aqui, ó Tem outro aqui também Toma Granadinha na orelha Ih, tá aqui muito perto Beleza, Thiago Parabéns Tem um cara aqui, mano Ai, não recarreguei Sorte Salve pelo meu parceiro Ah, tinha outro, mano Tacaram a granadinha Beleza Cara, a escada tá ganhando Por pouco, hein Essa daqui Caraca, rambona, mano Nossa senhora Não consigo nem se locomover Com ela, galera Parece que eu tô deitado, mano Que isso Vamos ruxar, pessoal Nossa senhora É muito apelona Só que isso eu não acerto Um tiro, tá ligado Acertei ainda, né Sorte Vamos recarregar aqui Tá um pouquinho mais escondido Porque O recolho dela é muito alto Ai, ai Tomei Duracei agora Tenta virar partida Não tem um cara aqui Nossa, é muito ruim, galera Meu, sem noção nenhuma Pra atirar com ela Nossa Apelona De perto Apelona Ah, tomei, mano Carzinha de novo Deu tempo pra pegar ou não? Deu Eita Peraí, peraí, peraí O cara vai na trincheira, galera E o outro nas minhas costas Beleza De novo a Light Machine Os caras estão ruchando Então vamos a ela Beleza Tem um cara deitado aqui Mano, acerta um tiro nesse cara, velho Nossa Tomei Difícil, hein, galera Olha só Meu irmão Vamos ruchar Cai não, né? Ih, tomei Quase ser Vou ruchar Nascer sozinho, mesmo Ai, caraca Nossa Parece que trava, galera Até Procaraba da respawn aqui Bom, capturei essa daqui, pessoal Minha equipe já chegou aqui também Vamos pra próxima Ai, caraca De perto é a pelona, galera Ai, granadinha em mim Não consigo correr, velho De vez em quando dá um bugzinho, galera E por quê Hum, moleque É isso aí, galera Perdemos ainda Mas beleza, pessoal Esse é o game da Polyfield A gente fez 16 kills E caiu 11, né, mano? Beleza, tranquilo Beleza? Então um forte abraço Fando por aqui, pessoal E até a próxima Valeu Fui Fui